Olá, meus amores! São 10h34 da manhã e vou começar meus cuidados com cabelo hoje e vou mostrar para vocês tudinho o que eu vou fazer. Acabei de fazer uma faxina aqui em casa, então não estou apresentada para aparecer, somente depois que eu tomar banho, né? Estiver arrumadinha, eu mostro para vocês a minha carinha. Bom, meus amores, meu esposo ontem trouxe do mercado para mim, que ele sabe que eu amo e eu pedi para ele que eu estava sem aqui, né, gente? Shampoo de jaburandi, ele transmite força e controle da oleosidade para cabelos mistos e oleosos. Como eu tenho cabelo misto e oleoso na raiz, né, ele é excelente, gente. Eu posso ter o shampoo que for aqui em casa, que eu sempre peço para ele comprar. Ele tem vitamina E, depantenol e extrato de jaburandi e ele ajuda no crescimento, né, gente? Aí para o nosso projetão Rapunzel ou Pocahontas. Esse é o condicionador, ambos têm 350ml e ele compra esse conjuntinho a 8 reais. Geralmente é esse o valor. Aqui atrás da caixinha vem todos os kits que tem da Scala. Não é fácil de achar, né, outros tipos, mas esse ele sempre acha e eu amo. E eu tenho essa ampoula aqui, ó, fortalecedor capilar da Arovida. E eu estava lendo aqui atrás dela, ela é de extrato de jaburandi puro. Então eu vou adicionar o shampoo, vou chacoalhar e vou usar esse shampoo com a estampola aqui. Mais um fortalecimento aí para o shampoo, né? E vou começar a usar esse shampoo alternando com o Darling que está lá no banheiro que eu mostrei para vocês. Então eu vou fazer agora lavar a minha cabeça com o shampoo, né, adicionado à estampola, né? Que toda vez que eu usar esse shampoo ele vai estar adicionado à estampola, fortalecedora capilar, estimulante do crescimento, a marca Arovida. Tá, gente? Deixa eu focar aqui que está ruim. Acho que eu vou conseguir. Pronto. Acho que está dando para vocês verem, né, gente? Ó, Arovida. Vou colocar um pouquinho mais longe. Arovida, tá? É que é amarelo líquido, né, gente? Aí dá um ruim de filmar. Tem 10ml e eu vou colocar no meu shampoo aqui de 350ml. Então vamos lá que eu vou colocar essa ampola aí dentro. E vou lavar o cabelo duas vezes, né, como eu sempre faço com shampoo. Depois eu vou aplicar o condicionador misturado a um pouco de vinagre, tá, gente? Eu vou colocar um pouco de vinagre, umas duas colheres de sopa de vinagre, num potinho com esse condicionador aqui. Esse vai ser o meu cuidado de hoje. O vinagre, ele sela o cabelo, dá brilho, né? E deixa o cabelo super legal. Segurei a ampolinha, ó. Cuidado, gente, quando for quebrar essas ampolas, porque é de vidro, né? Eu segurei com a minha blusa. Mas tomem muito cuidado. E agora eu vou colocar todo o conteúdo da ampola aqui dentro do shampoo. Eu vi antes se tinha espaço, mas tinha, tá, gente? O shampoo não veio cheio até a boca. Então dá espaço de eu misturar essa ampola aqui e chacoalhar bem. Acho que nenhum shampoo vem cheio até a boca, né, minha? Vamos colocar aqui toda a ampola. Pode ser qualquer ampola fortalecedora, tá, gente? E qualquer shampoo também, desde que seja de jaburandi ou estimulante do crescimento. Daí coloquei toda a ampolinha, ó. Não tem mais nada aqui. E agora eu vou fechar o shampoo e chacoalhar. Fechei bem o shampoo. Certifique se tá bem fechado e vai chacoalhar. Chacoalha bem, tá, gente? Energia nessa hora. Pra que a sua ampola fique bem misturada aqui. Também pode ser ampola de vitamina A, né, gente? Mas como o meu shampoo é de jaburandi, eu quis dar ampola de jaburandi. Então eu vou chacoalhar mais ainda no banho. Tô indo pro banho agora. A magra que eu uso, ó, eu coloco num copo, ó. Já deixo preparado o condicionador. Coloco assim no fundo de um copo, uns dois dedinhos, tá, gente? Eu falei duas colheres de soco, mas eu coloco mais aí. Deve ter mais, é que eu poto de olho. E aí eu coloco aqui o condicionador que eu vou usar. Que não é muito, porque eu não uso muito condicionador. É mais do meio pras pontas, né? Então, meus amores, já coloquei aqui o condicionador. Aí eu mexo assim, ó. Né? Pra poder o condicionador misturar ao vinagre, ó. Na hora de aplicar, já tá com a misturinha pronta. E esse condicionador, ele pode sim ser usado na raiz, tá, gente? Eu vou usar, inclusive, eu tinha esquecido que como ele é um condicionador pra crescimento, eu uso na raiz sim, tá? Vou usar da raiz as pontas desse condicionador com o vinagre. O vinagre, ele é antisséptico, antibacteriano, antifúngico. Limpa muito bem o couro cabeludo e ajuda no crescimento. Além de dar um brilho espetacular pro cabelo e sela as cutículas. Então, esse vai ser meu tratamento de hoje. O shampoo, né, fortalecido pela ampola de crescimento capilar de jaborandi. E o shampoo de jaborandi. E o condicionador de jaborandi com vinagre. E eu vou mostrar depois pra vocês como vai ficar o resultado. Oi, meus amores. Tomei banho. Coloquei tudo que eu falei pra vocês que eu ia colocar, né? O shampoo com a ampolinha. Já tá dentro do shampoo, né? Pra ir usando. E coloquei o condicionador com o vinagre. Que eu expliquei pra vocês que eu gosto muito. Ontem eu fiz na minha filha. Deu um brilho no cabelo dela. E hoje eu fiz no meu. Bom, enxaguei. Não usei nada, tá, gente? Nenhum finalizador. Nada. Porque eu vou deixar o cabelo secar naturalmente. Enquanto eu vou pegar minha filha na escola. Tá calor. Então vai secar rapidinho. Quando eu chegar eu faço um almoço. E aí mostro o resultado pra vocês depois que estiver seco. Tá bom? Mas já dá uma maciez incrível, gente. É muito gostoso o tratamento com o vinagre. Eu gosto muito. Então, meus amores. Meio dia agora em ponto. Eu fui buscar minha filha na escola. Como tá um calor, gente. Tá um sol de 36 graus aqui no Rio de Janeiro. Bom, pelo menos é o que disse o noticiário. Que tem 36 graus. Mas eu tô achando que tá mais, hein, gente. Que tá bem calor na rua. Aí eu fui buscar minha gatinha na escola. Oi, gente. E ela já chegou. E o meu cabelo foi molhado e voltou seco, gente. Porque tá calor demais, né? Uma horinha e meu cabelo secou. Olha aí que beleza, gente. Olha o resultado disso, ó. Como eu falei pra vocês. Um bom shampoo. E um tratamentozinho. Uma ampolinha. Né? Um shampoo de jaburandi. E olha o brilho que deu o vinagre, gente. Lembrando que tem que ser vinagre de maçã. Tá, gente? Não é qualquer vinagre. É vinagre de maçã nos fios, tá? Porque o vinagre de álcool, ele não vai fazer efeito. Ele já vai ressecar o seu cabelo, né? Porque tem álcool. O vinagre certo é o vinagre de fruta. O vinagre de maçã. Ele hidrata o cabelo. Sela as cutículas dos fios. Fechando-os, né? Muito bem. Deixa o cabelo muito brilhoso. Muito brilhoso. Tratado. Ajuda no crescimento. Porque ele limpa muito bem o couro cabeludo. Trata as infecções, né, gente? Qualquer coceirinha que você tenha no couro cabeludo. Trata caspa, seborréia. Ele é antisséptico, antifúngico. E é maravilhoso. E vou mostrar pra vocês atrás como é que fica o cabelo. O brilho que dá, a leveza que dá. Nem parece que eu só fiz tratamento com shampoo e condicionador, né, gente? Mas mostrei pra vocês os segredinhos aí. Então, meus amores, gostaram do resultado? Releve minha filha chamando mãe. Mãe, acabou o vídeo. Tá achando que eu já acabei o vídeo, mas não acabei. Eu vou dar um banhozinho nela agora que ela chegou da escola. Bom, meus amores, esse foi o tratamento de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Não esquece de dar aquele like pra eu saber que tá agradando essa série aqui no canal. Tá? Vai ser uma semana de cuidados com o cabelo. Beijo pra vocês e até amanhã. Fiquem com Deus. Vamos ver o que eu vou fazer amanhã no cabelo, hein? Aguardem. Tchau. Tchau.